Que a putaria veio à tona, é hoje Que a putaria veio à tona, novinha, se liga Hoje tu é minha dona, novinha, se liga Hoje tu é minha dona, olha pra mim e toma Toma, 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 toma Toma, toma, olha pra mim e toma Toma, toma, olha pra mim e toma Toma, toma, toma Toma, 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 toma Toma, toma, toma Eae Luquinhas, manda pra ela Que a putaria veio à tona, é hoje Que a putaria veio à tona Novinha, se liga, hoje tu é minha dona Novinha, se liga, hoje tu é minha dona Olha pra mim e toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Olha pra mim e toma Toma, 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 toma Toma, toma, toma Olha pra mim e toma Toma, 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 toma 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 Toma a madeirada Eae loquinhas manda pra ela Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado